O SENHOR esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a Deus, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Palavra da Salvação Como eu tenho dito para vocês, nós estamos nesse tempo de preparação para o Natal, lembrando a primeira vinda de Jesus, e nessa primeira vinda de Jesus, ele veio para colocar em ordem o mundo, porque o mundo estava numa desordem muito grande, as pessoas vivendo uma vida errada, não querendo saber de Deus, dando as costas para Deus. Aí Jesus, ele vem não para julgar, na primeira vinda, ele vem para salvar. Então ele vem para dizer assim, olha, é por aqui que vocês devem caminhar. Vocês já fizeram muito mal para o meu pai, então eu venho para fazer com que haja uma reconciliação entre o homem e Deus, porque no paraíso houve um corte, houve uma divisão. quando Adão e Eva se deixaram levar pela serpente maligna, pelo demônio. Então, Deus que vivia um relacionamento bom com os homens, acabou esse relacionamento rompido com o pecado. Mas como Deus, ele é misericordioso, e ele nos ama profundamente, e ele nos criou para ele, diante da condição em que o homem estava de perdição eterna, Deus vem. Ele se encarna, porque Deus é espírito, ele precisava ter uma carne humana como a nossa para ser oferecido em sacrifício para a salvação do homem. Porque a única forma de acontecer a reconciliação tinha que ser por um sacrifício. Se a gente for olhar as religiões assim, antigas, nós vamos ver que sempre há o oferecimento de uma menina virgem para aplacar a ira de Deus, há sempre um oferecimento de sacrifício de animais, por isso que os judeus também tinham isso. Só que o sacrifício de um animal e o sacrifício de um ser humano normal jamais iria acontecer a reconciliação, porque o sacrifício ele precisaria ser perfeito, e o homem não é perfeito. Imagine um animal. Então, como precisaria de um homem perfeito, tinha que ser Deus, Deus, homem. Por isso que Jesus tem duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Então, ele vem, adquire essa natureza humana por meio da Virgem Maria, porque ele precisava ter uma carne e para ter essa carne precisava de um ser humano e o ser humano também tinha que ser perfeito. Por isso que Nossa Senhora não tem pecado. Então, ele nasce com essa natureza humana, ele é um homem perfeito, ele é Deus, tanto que na Carta aos Hebreus diz que ele era igual aos homens menos no pecado. E se Jesus tivesse pecado, não podia ter o oferecimento perfeito e não aconteceria a reconciliação nossa. Então, quando ele morre na cruz, aqui ele se entrega e ali ele diz as últimas palavras, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. E aí, quando ele morre, acontece a reconciliação. A porta do céu que se encontrava fechada para nós, ela abre-se de novo. E aí, ele volta para o céu e aí ele diz que ele vai voltar a qualquer momento. Então, quando as pessoas dizem assim, ah, Deus é misericórdia, Deus é perdão, Deus não vai julgar, Deus não julga. Na primeira vinda, ele não veio para julgar. na primeira vinda, na primeira vinda, ele veio para salvar. Aí, agora, nós estamos esperando a segunda vinda. Aí sim, agora, na segunda vinda, ele vem para decidir. Vai separar os bons dos maus, os fiéis dos infiéis. Sabendo também que particularmente quando uma pessoa morre hoje, ela é julgada de forma particular. Se ela levou uma vida em Deus, céu. Se ela não levou uma vida em Deus, inferno. Se ela morre em condição de pecado mortal, ela vai direto para o inferno. Se ela morre sem nenhum pecado, ela entra direto no céu. Mas se ela morre com pecados veniais, pecadinhos do dia a dia que a gente comete, um julgamentozinho, uma raiva que a gente fica com outro, e a gente morre assim, vai para o purgatório, mas quem vai para o purgatório está salvo. Eu sempre falo isso aqui, porque isso aqui é muito importante para que nós entendamos essa lógica de salvação, de perdição, de condenação e de absorvição. Porque senão nós vamos sempre ficar assim, não, mas Deus veio para os doentes, Ele veio para os pecadores, não, Deus não vai permitir que nós sejamos condenados. É verdade, mas foi na primeira vinda. Na segunda vinda, quando Ele vier, não vai ser assim. Então, agora nós estamos, nessa primeira etapa do advento, como eu disse, até o dia 16, nós estamos agora meditando sobre a segunda vinda de Jesus. A partir do dia 16, nós vamos meditar a primeira vinda dEle, nos preparando para o Natal. Se a gente for contar, são oito dias, não é? Então, está bom. A pergunta é essa. Uma vez que Jesus agora, Ele vem, Ele poderá vir na sua glória para definir tudo e esse mundo vai desaparecer. e aí é o céu ou o inferno vai estar decidido. Ou uma vez que Ele vem todo dia, por exemplo, agora são seis horas e dezessete minutos, em qualquer parte do mundo agora, uma pessoa está morrendo, várias estão morrendo. E elas estão indo para o julgamento particular dela. Nesse julgamento particular, se ela morre santamente, sem nenhum pecado vinde e bendito de meu Pai, é assim? Se ela morre com os pecados veniais, precisa de purificação ainda, vai para o purgatório. Se ela morre em pecado mortal, ela vai direto para o inferno. Se Jesus chegasse aqui agora, eu e você, para onde nós iríamos? A sua vida é uma vida dupla? Eu estou falando, olha, vida dupla por causa do evangelho de hoje, agora eu vou entrar no evangelho. Aí Jesus está dizendo assim, nem todo aquele que me diz, olha, é interessante, nós não queremos ouvir o que Jesus está dizendo, nós fazemos duas coisas, ou nós passamos por cima do que ele está dizendo e pegamos outras coisas que ele está falando, ou nós ficamos assim, não é bem assim, não, não é bem assim, aí nós ficamos sempre na questão da primeira vinda, que ele veio, não para julgar, mas para salvar, e tudo, e quando nós ficamos assim, é por causa de duas coisas, ou eu estou vivendo, ou algum parente meu está nessa condição, a primeira é, eu estou nessa condição e não quero sair, então eu digo, não, Deus é bom, Deus é misericórdia, não vai levar em conta, ou se não, às vezes é o meu parente que está nessa condição, e eu sei que ele poderá se perder, não, isso não vai acontecer, Deus não vai permitir, a gente fica assim, aí vamos agora, nem todo aquele que me diz, é Jesus que está dizendo, não sou eu, está no evangelho, Mateus 7, 21, nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, está vendo? dá para pensar diferente do que está falando? Hoje nós temos um grande problema, nós não sabemos interpretar o texto, nós interpretamos do jeito que nós queremos, não do jeito que está dizendo, olha, nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, esse daqui quem é? Somos nós católicos que levamos uma vida com Deus aí, vamos na missa, rezamos, fazendo as nossas orações e tudo, e dizemos, ó Senhor, o Senhor é bom, o Senhor é grandioso, o Senhor é maravilhoso, ó Senhor, como é bom, o Senhor me deu isso, me deu aquilo, eu nem era merecedor, Senhor, mas aí diz assim, mas o que põe em prática, então, nem todo aquele que diz Senhor, o Senhor entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática, quem é que entra no céu, é quem põe em prática o que ele ensina, deu para entender? Ou não? Quem não põe em prática o que ele ensina, não entra no céu, para entrar no céu, é preciso fazer a vontade de Deus, aí tem católicos por aí, porque eu não vou falar dos pagãos, eu vou falar dos católicos, porque o pagão não quer saber mesmo, o ateu não quer saber, mas, para nós católicos, começando por mim, o padre José Augusto, ele está dizendo assim, olha, padre José Augusto, não adianta somente você celebrar sua missa, não adianta somente você fazer seus trabalhos de padre, você tem que colocar em prática o que eu te digo, ou seja, abomine o pecado da tua vida, aí você vai entrar, aí sim, a sua oração vai valer a pena, a sua devoção vai valer a pena, mas, você quer viver essa vida dupla, como é que é a vida dupla? eu venho, rezo, digo que amo a Deus, mas depois dou dois pontapés no peito dele, dou um muro na cara dele, fazendo o contrário do que ele pede, lá no, em São Tiago, a carta de São Tiago, é tão fácil de gravar o versículo lá, 4, 4, sabe o que é fácil? Capítulo 4, versículo 4, lá diz o seguinte, olha, adúlteros, ele diz assim, quem é o adúltero? O adúltero é aquele que tem uma vida dupla, ele tem a esposa dele e sai com outras, e o que é a vontade de Deus? Fique com a sua esposa, fique com o seu esposo até morrer, não, o adúltero, ele tem a esposa dele e ele sai com outra, às vezes ele tem até uma que já é, já é a dele mesmo, a outra, é adúltero, mas qual é a vontade de Deus para quem é casado? Fidelidade até a morte. Foi a segunda pergunta que o sacerdote fez ali no dia do matrimônio, vocês que casaram há pouco tempo vocês devem ter lembrado lá do que o padre fez, fez a pergunta, vocês prometem um ao outro amor e fidelidade até a morte? Todos aqueles que casaram na igreja disseram sim, quem não foi casado na igreja disseram, porque não são casados, quem não casou na igreja não é casado, vivem juntos, mas não é casado. Aí depois, ah, está bom, aí passa um tempo, vai enjoando da esposa, vai enjoando do... aí começa a arrumar, se engraçar com o outro, começa a sair e tal. Esse é o adúltero, inflige a lei de Deus, mas, no entanto, está lá dizendo assim, Senhor, isso é tão bom, eu te amo, Jesus, eu te adoro de todo o coração, aquelas lágrimas de crocodilo saindo do rosto, mas dando pontapé na cara de Deus. Aí ele diz assim, adúlteros, vocês não sabem que é abominável a Deus aqueles que são amigos do mundo, amigos do mundo, não é o mundo enquanto criação, as árvores, o céu que foi criado, os passarinhos, os animais, não, é o mundo que vai contra o que Deus faz, é o mundo às pessoas que dão as costas para Deus e faz justamente aquilo que Ele não quer. Então, vocês não sabem que é abominável a Deus, aqueles que amam o mundo, o mundo com esse pecado, com esses pecados, é abominável, Deus abomina. É isso que Ele está dizendo. Aí Ele completa dizendo assim, ou você é amigo de Deus, ou você que ama o mundo é inimigo dEle, eu estou usando as minhas palavras, não está assim, desse jeito, mas Ele está dizendo, ou você se torna amigo de Deus, ou você se torna inimigo de Deus quando você ama o mundo. Então, toda vez que eu digo que sou amigo de Deus, mas na prática eu ajo pecando, fazendo as coisas erradas, eu me torno inimigo dEle. Toda pessoa que cai em pecado mortal, ela está vivendo em pecado mortal, ela pode até ficar dizendo que ela é amiga de Deus, mas não é, ela é inimiga de Deus, não é amiga de Deus. aí Jesus disse, não vai entrar no céu. Aí agora Ele chama para o ajuste de contas, antes que Ele venha, Ele diz assim, olha, faz o seguinte, constrói a sua casa na rocha antes de eu vir, porque a casa que é construída na rocha, quando vem o vento forte, ela não cai, agora, cuidado para que a sua casa, a sua casa é a pessoa, não é? Cuidado para que essa casa sua não esteja construída em cima da areia, porque quando o vento vem, ele vier, cai. Aí, olha como é que ele termina, cai a chuva, vem as enchentes, os ventos sopram e dão contra a casa e a casa cai e a sua ruína é completa. Aqueles que vivem numa vida errada, precisa tomar consciência, isso que eu vivo, Deus não quer, Deus não quer, eu estou ofendendo a Deus, eu preciso levar uma vida santa antes que ele venha. E aqui é o problema, gente, quantas pessoas estão morrendo assim de repente, aí nós nos deparamos com ela e sabemos que ela disse Senhor, Senhor, mas vivia uma vida errada, aí nós não nos conformamos e dizemos assim, ah, ela está no céu, para tranquilizarmos a nossa consciência que está dizendo não se salvou. Hoje nós comemoramos a vida de São Francisco Xavier, então Santo Inácio de Loiola lá na faculdade lá em Paris, ele viu aquele rapaz muito inteligente, mas levava uma vida muito errada e Santo Inácio começou a ficar preocupado com ele e era no tempo que Santo Inácio estava começando a pensar em fundar a chamada Companhia de Jesus, os jesuítas, né? e ele viu que aquele rapaz poderia fazer parte tanto que Xavier, que hoje é São Francisco Xavier, ele se tornou um dos fundadores também com ele. Aí Santo Inácio quando ele encontrava com Xavier, ele dizia assim, Xavier, de que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É o que Jesus está dizendo aqui, ele era católico, viu? Xavier, toda vez que ele encontrava, Xavier foi ficando com muita raiva, aí ele falava, Xavier ia embora e aí Santo Inácio rezava, fazia penitência, penitência pela conversão de Xavier e quando encontrava com ele dizia Xavier, de que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma Xavier, até que um dia Xavier por causa era falava e oração e penitência e aquelas penitências duras que Santo Inácio fazia, batia, ficava batendo no corpo dele, ficava sem comer, diz que ele chegou num ponto de penitências que ele fazia que já não tinha mais nenhuma penitência que ele pudesse fazer mais porque ele já tinha feito tudo que precisava ser feito aí um dia Xavier resolveu enfrentá-lo disse, quem é você para dizer uma coisa dessa? aí ele fala de novo Xavier, de que adianta você ganhar o mundo e perder a sua alma Xavier? quem é você para dizer uma coisa dessa? Xavier, de que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma Xavier? Você está me julgando e tal? Aí ele diz assim, Xavier, se Jesus chegasse agora, você tem certeza que você iria para o céu? Na vida que você leva? Claro que eu iria! Aí Santo Inácio fala, será? Você tem certeza? Pronto, nocaute, checkmate, porque aí ele viu que realmente a vida que ele levava, ele não iria se salvar mesmo, e aí ele se converte, e agora quando se converte, se converte mesmo, ao ponto de pregar e dar a vida lá. Na Índia, no Japão, quis ir para a China, mas não deu, acabou morrendo antes, dez anos de entrega, não é aquela evangelização que a gente faz hoje não, aí monta um grupinho lá de oração, o som bonito, o cantor lá, o cantor, aí tem o pregador, agora vem cá meu irmão, a gente reza, não, é pregar para aqueles que nunca ouviu falar de Deus, é entrar no meio dos matos, pernilongo pegando aqui e acolá, é invadindo um povo que já tem os seus deuses e ele chegar lá e dizer que não é, e chegar lá ele poder até morrer por causa disso, sozinho, mais de 20 mil batizados ele fez por causa daquela frase Xavier que é de Jesus essa frase que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma então aqueles que vivem uma vida dupla diz que é católico que é cristão e vive a vida dupla ele acha que é assim bem eu já fiz por Deus agora eu vou fazer por mim é assim que ele vive mas Deus é misericordioso Deus não vai levar em conta rapaz Deus não vai levar em conta esse pecado seu olha como está o mundo hoje o cara vai para a igreja e quando sai ele vai fazer um monte de besteira vai fazer um monte de coisa essa questão da ideologia de gênero a pessoa mudando o sexo dizendo que é isso que é aquilo e Deus os fez homem e mulher e a pessoa dizendo não Deus não vai levar em conta isso não não vai vai e essa corrupção que está aí e a pessoa diz que ela é de Deus que ela reza mas está roubando do outro passando a perna passando o outro para trás sim meus irmãos na primeira vinda ele não veio condenar não o lamentável nosso é que nós não somos da primeira nós somos da segunda e da segunda é agora nós é que decidimos é nós que vamos dizer eu quero uma vida santa ou não quero uma vida santa não dá para dizer assim eu quero uma vida santa mas eu quero levar uma vida mundana não dá para viver os dois é isso que Jesus está dizendo senhor nem todo aquele que diz senhor o senhor entrará no reino dos céus eu termino dizendo assim olha eu o padre José Augusto né eu queria que fosse assim eu louvo a Deus mas depois eu posso fazer o que eu quero ah eu queria que fosse assim eu queria tem hora que dá mas senhor o senhor que é tão bom misericórdia por que a gente não poderia eu estou fazendo uma ironia eu estou ironizando aqui porque a carne pede eu acho que a única coisa que eu não iria fazer era matar mas o resto e também eu não iria cair na onda de ser um mau filho assim de brigar com a minha mãe com o meu pai essas coisas mas as outras coisas meu filho ia ser bom demais eu vou lá adoro a Deus rezo vou na missa e depois o que é que tem eu curti minha vida e fazer o que eu quero só não vou tirar a vida do outro ah se fosse assim seria bom ainda tem aquelas pessoas que dizem assim ah mas olha Deus sabe meu coração sabe mesmo pior que você pode esconder de qualquer um menos de Deus ele sabe mesmo o que você está vivendo vai mudar ou não vai aqueles que dizem assim Deus conhece meu coração era bom que você dizesse assim não Deus não conhece meu coração seria melhor você dizer isso mas você fica dizendo que ele conhece seu coração e o que está dentro do seu coração adultério roubo e um monte de coisa orgulho inveja maldade ele sabe seu coração vai tirar isso do coração ou não vai não eu fico mas Deus é bom ah então padre José Augusto crie vergonha na sua cara porque Jesus está vindo e pode chegar no momento em que você se encontrar fazendo justamente aquilo que não é a vontade dele e aí você vai dizer que vai para o céu não se engana não para José Augusto não se engana não isso é conversa de Satanás como Satanás quer que você se perca ele está dizendo assim continue não tem problema porque Deus é amor não tem aquelas pessoas que dizem assim o importante é ser feliz feliz no pecado eu duvido que uma pessoa que esteja no pecado ela seja feliz eu duvido louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a vossa Mãe Maria Santíssima